O famoso ator Alil Ibrahim Seyan fez declarações que iriam apelar para o público. Alil Ibrahim Seyan, que teve um grande avanço na carreira com a série Legacy, conseguiu impressionar o público com sua performance. Alil Ibrahim Seyan respondeu a todas as perguntas sobre sua vida pessoal. Em 13 de dezembro de 1982, foi perguntado por que Alil Ibrahim Seyan, nascido em Sivas, não se casou até os 39 anos. O jogador bonito respondeu a todas estas perguntas com uma explicação. O jogador que foi abandonado por seu ex-namorado, ele estava deprimido por um longo tempo. Talvez por esta razão, Alil Ibrahim Seyan raramente mostra seu amor. Alil Ibrahim Seyan tem evitado relacionamentos de longo prazo para evitar a dor de ser abandonado mais uma vez. Para Alil, amor, emoção especial, e para ele, é preciso experimentar esses sentimentos em si mesmo. O Héctor que pensa que o casamento é uma responsabilidade especial é contra casar para amar um bebê. Quando chegou a hora, Alil Ibrahim Seyan expressou seu desejo de experimentar esses sentimentos em suas próprias mãos. De acordo com o público, é hora do ator que teve um amor muito especial com sua amiga Sila Turcoglú se casar. A harmonia entre Alil Ibrahim Seyan e Sila Turcoglú, e o amor que tiveram em seus sonhos, influenciou o público. Atualmente focados em suas carreiras, os dois ficarão felizes em conhecer seus fãs com uma sensação de surpresa que fizeram em um curto espaço de tempo. Você, Alil Ibrahim Seyan e Sila Turcoglú, são parecidos. Gostaríamos que você compartilhasse seus pensamentos conosco.